A CIDADE NO BRASIL Bom demais Bom dia, boa tarde, boa noite Beleza galera, tudo jóia com vocês? Pois é, nós estamos bem, graças a Deus Bora então, pro vídeo Você já é inscrito no meu canal? Se não for, se inscrevam agora Urgentemente, vamos fortalecer O nosso canal aí, família Beleza, então bora pro vídeo? Vambora Galerinha, estamos aqui no Posto Coronel Aqui em Colíder, Mato Grosso Falando isso, quer mandar uma beça a todo mundo de Colíder E aí meu jovem, vamos? Bom demais Tamo aí pessoal, carregadinho aqui 100% Carguinha top Vamos bacendo aqui Deixando já os tanques cheios Depois passar ali no tal do Sinop E nós tem que fazer Isso aqui, ó Comprar um pneu, dois pneus aí Pôr na dianteira Pegar aquele da dianteira, pôr no truco Pegar o do truco e fazer uma mandada aqui E assim vão nós Beleza? Direto aqui do Posto Coronel Aqui em Colíder Show demais aí pessoal Top O nosso O broto Partiu São Paulo Arassariguama na Gerdau Show Só alegria irmão? Só alegria Manda um alô pra minha galera aí do canal aí do Polacão aí Aô meu povo Aí ó Porque o Polacão aí É nóis aí ó Direto aqui de Colíder Mato Grosso Essa galera top aí E no que eu bati Eu e meu irmão Até agora não saiu Ó Só a porca Eu não consegui apertar aquela porca ali ó Mas o resto tá zero 100% 100% E dentro aqui de Colíder Mato Grosso Dá um alô com meus inscritos aí Marquinhos O inscrito do canal do Polacão Ô Polacão Boa tarde Tudo bom? Bom demais 100% E aí Como é que tá o batidão? Rapaz Tá bom hein Começou o ano ruim Mas agora Me orou Ficou bom Fazer igual a outra Rapaz Você tá doido Olha o preço do diesel Rapaz Como é que transporta desse jeito? 5,11 Vou falar pra você Marquinhos Eu tô na Assim ó Eu carreguei Eu ia lá pro Aliponat Tinha falado Achei essa carga aqui de sucata O mesmo preço De eu ir lá no Aliponat O dia que eu ia gastar lá Eu falei Carrego aqui Cada 600km Aí tá feio Não sei o que vai virar não 5 reais o diesel Tô tem quem aguente Só vive pro posto mesmo Só Ó Esse frete aqui Eu tava fazendo as contas Dá 12,800 Pra mim em São Paulo Eu vou gastar 6 de óleo E 900 de pedágio Mais a comissão do motorista Mas a comissão do motorista É Ó pra você ver o que vai sobrar pro caminhão Eu sou como é que é Não Você sabe Você mexe com o caminhão Você sabe Você trabalha aqui muitos anos Já sabe tudo como é que funciona O diesel vai ter que mexer o preço Porque nós não estamos aguentando Não está aguentando não Não está feio E Não sei o que vai virar Vamos ver né Vamos ver as cenas dos próximos capítulos Vamos esperar que uma coisa melhora Porque eu com esse caminhãozinho aí Não dá de fazer nada Com isso Porque Tá difícil Tá difícil Não Eu vejo aí o trem Não está fácil Estava conversando com os amigos meus hoje aí Nos telefones Perguntando Falei Rapaz Aqui passou de 5 Eles falando Em São Paulo Está 4,20 4,30 Estão tudo reclamando Falei 5 reais o litro de óleo Você põe 100 litro É 100 reais É 20 litro no galão Não dá para fazer nada Não dá nada Eu carregado Eu não ando 10 quilômetros Vamos ver o que que vira aí Esperar melhora Esperar melhora Esperar ser hoje o que bom Não imagina Você está doido Aí pessoal Estamos aí Dando um grau aí Enchendo para nós trabalhar Pessoal Beleza Tudo jóia Está aqui o Loro ali Carregadinho Ali para o Araçariguama Estamos aqui no Sinop Olha o cabelinho de Sinop Está frio hein pessoal Frio, frio mesmo hein Você está maluco Aí o Loro está aqui Show de bola Mexendo umas pneus Aravel ali E aí Kiko Sou ouro Manda um alô aqui para a galera Aqui do canal do Polacão E aí papagaiado Só ouro Como é que estão Show demais né Mexendo Com as patinhas Meu Deus do céu Essas patinhas Ai maluco Esse pneu Ele é maior Tem um cara Falou que ele é meia Mais Ele é mais alto Ele é 11R É um pouquinho maior Aí foi um Escreto Falou Esse pneu aí Usa ele aí Falei Deixa com nós então Isso aí foi o Pangaré lá de Curitiba Que me ajeitou Kiko Fala para nós Onde está localizada A sua borracharia E fala os números Aí para a galera Essa borracharia Fica na 163 Sentindo Meritituba Depois do trevo de Cláudia Aí ó Passou o trevão do trevo de Cláudia Vai cuidando Lado direito Passou o trevão Podem cuidar Lado direito Lado direito E quem vem de Itaúba Está à esquerda Passou a Master Gun Está à esquerda Não Está à esquerda É Em frente a Master Gun Está aí Da esquerda Beleza E o número é aquele lá O socorro é aquele lá Isso Fica lá Ó pessoal Borracharia do Kiko Show de bola Aí pessoal Já falando aí Socorro Está tocando aí Aí ó Quem não para Beleza Aí ó O carro dele Fazer o socorro Aí ó Show de bola Precisou Só lá Ó Tcharam 66 9 9 9 28 10 12 Beleza galera E a galera aqui é esperta Show demais Aí galera Aqui na bocharia do Kiko Que pouco foi esse Já estão montando ali Estão ajeitando Ficando zero Tem esse aqui Estourado Tem aquele outro Estourado ali Também Estava sem step Agora viramos Tudo que lé Fica 100% Galerinha ó O louro agora Está recheado de pneu Olha Top né Graças ao nosso Bom Deus Meu Deus Maravilhoso Melhor trabalho E assim A gente vai Trabalhando E pagando as contas E fazendo mais E assim vai Aí pessoal A campanha Também ficou zero Tá tudo zero Aqui ó Olha 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 Todo Filé 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 E aí galera É o seguinte Estamos aqui ó Aquele dia que eu fiz os freios Revisei tudo Ficou um rolamento aqui Sem mexer Que eu não Que o trem ficou caro Agora nós estamos trabalhando Arrumando o dinheiro Para arrumar ele Graças a Deus Deu de fazer as viagens E estamos aqui Na mecânica Maringá Aqui ó Direto Aqui de Sinop Mato Grosso Aí ó Resolvendo aí galera Fala Paulo Manda um alô Para os meus inscritos aí E aí Polacau Tudo bem Tudo bom demais Show de bola E o Lordo Bota O rolamento Sempre dá um problema né Tá Então eu tenho que jogar O rolamento agora Aí tá bom Vai ficar zero né Show de bola Mecânica Maringá Aqui em Sinop É só procurar o Paulo 100% né Paulo 100% Então beleza então Valeu meu amigo Levinha Estamos aqui ó Tirando a ponta de eixo Para tirar o cobo Então o pessoal já vai ter que levar o cubo no torno Agora vai ficar pronto só amanhã aí Para montar Beleza Estamos aqui direto da mecânica Maringá Aqui em Sinop Aí vai ficar só amanhã Passar o bicho no torno Para encher Que deu folga no rolamento Para entrar na frente É isso aí galera Show demais Valeu Um grande abraço E aí E aí